A Folha de São Paulo lançou um teste chamado Match da Saúde para que possamos avaliar se as atitudes que temos no dia a dia, se o nosso estilo de vida é mesmo saudável. Eu vou preencher o meu aqui e fazer os comentários sobre esse teste. Você tem feito exercícios o suficiente? Sabe quando deve fazer exames para medir o colesterol? E a dieta? Como anda? A Folha reuniu informações médicas das fontes mais confiáveis do mundo para ajudar você a conhecer mais sobre a sua saúde. Responda as questões a seguir e no final receba um relatório. Ele não substitui o diagnóstico feito por profissionais de saúde, mas pode te ajudar a tomar melhores decisões. Ok, data de nascimento. Ele coloca essa informação aqui também, sou trans, transexual, transgênero e essa é uma informação importante porque mesmo a pessoa tendo feito uma cirurgia, ela ainda tem gônadas, ainda tem glândulas que vão produzir hormônios que podem aumentar o risco de determinadas doenças. Peso? Faz tempo que eu não me peso, vou colocar aqui meu último peso. É vegetariano ou vegano? Vegetariano. Quantos dias em média você consome os itens abaixo na semana? Ovo, leite, queijo? Frutas e legumes? Doces? Alimentos industrializados? E aqui tem um ponto de interrogação que é alimento industrializado. Bolacha, refrigerante, suco de caixinha salgadinho. Não, muito raro. Você acha que come em excesso? Olha, poderia estar comendo menos ultimamente. Possuo restrição de mobilidade? Não, não ando em cadeira de rodas, moleta, nada assim. Quantos dias por semana você pratica exercício físico? Quantos minutos dura a sessão de exercício físico? Atividade é leve? Por exemplo, caminhada, moderada, corrida, inatação ou intensa? Crossfit, Muay Thai. Geralmente é mais pra leve. Consome bebida alcoólica? Raramente. No último mês houve alguma ocasião em que você bebeu quatro doses ou mais de álcool? Não. E aqui ele vai colocar o que é uma dose. Uma dose é 330 ml de cerveja ou uma lata, 100 ml de vinho ou 30 ml de destilado. Quando eu bebo, geralmente uma dose só. Então, consumo alto agudo de quatro doses ou mais? Não. Com que frequência você fuma? Não sou fumante? Já utilizou ou utiliza cigarro eletrônico? Não. Como avaliar sua vida social e seu contato com as pessoas? Boa. Eu não estou morando no Brasil, estou trabalhando em outro país, mas eu já tenho amigos aqui. Como avaliar sua satisfação com sua espiritualidade ou ausência dela? Como avaliar sua vida sexual? Satisfação com a vida. Você já deixou de realizar alguma atividade? Seja de lazer ou trabalho, por causa de estresse, ansiedade, tristeza ou euforia? Já. Na vida? Você tem dificuldade para dormir? Não. Eu acho que eles deveriam aqui ter perguntado sobre o último mês, mas tudo bem. Você sente falta ou excesso de apetite? Você tem episódios de choro frequentemente? Já pensou em se ferir de alguma maneira? Saúde mental. Você já foi diagnosticado com algum tipo de transtorno mental? Doenças pessoais ou familiares? Você ou alguém da sua família tem ou já teve algum dos problemas de saúde elencados abaixo? Alergia? Falta de ar? Qual foi a última vez que um profissional de saúde mediu a sua pressão? De seis meses a dois anos. Algum profissional de saúde já disse que você tem pressão alta? Alguém da família, pais ou irmãos, tem ou teve pressão alta? Sim. Você já teve arritmia? Sim. Alguém da família tem ou teve arritmia? Não sei. Eu tenho. Colesterol alto. Qual foi a última vez? De seis meses a dois anos. Não tem colesterol alto? Alguém da família tem? Sim. Você tem diabetes? Não. Mas ou irmãos tem ou teve diabetes? Também não, mas tem pré-diabetes. Ok, pronto. Esse relatório traz um resumo de como está a sua saúde de acordo com as informações que você forneceu e pode servir de estímulo para você continuar se cuidando ou para tomar decisões para viver melhor. Vale lembrar que o MET da saúde não substitui o cuidado de médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. Alimentação, olha só, me deu uma carinha mais ou menos e lógico, ele fez pouquíssimas perguntas sobre alimentação. Ele perguntou se eu como frutas e verduras todos os dias e a resposta foi sim. Perguntou se às vezes eu consumo industrializado, a resposta foi raramente. Perguntou se eu sou vegetariana, respondi que sim. Então eles dizem, esse relatório traz um resumo de como está a sua saúde. E eu não concordo muito, uma pessoa pode ter uma doença, mas está se cuidando muito bem, tem recebido muitas carinhas boas aqui. Então por esses critérios a saúde estaria ótima, mesmo a pessoa tendo uma doença crônica, por exemplo, que não foi listada ali. Mas nos coloca algumas regiões em que devemos ter mais atenção. Ele diz que em torno dos 40 anos é comum as mulheres começarem a sofrer os sintomas da menopausa, como calorões, secura vaginal, incontinência urinária, depressão, osteoporose. Ainda não tenho nada disso aqui, apesar de estar com 44 anos. Para minimizar os sintomas, isso aqui ele pegou pela minha idade. Então cuidar da alimentação, consumo de álcool, cigarro, fazer exercícios que fortaleçam a musculatura pélvica para combater a incontinência urinária, como os exercícios Kegel, fazer terapia de reposição hormonal que deve ser criteriosamente recomendada por um médico. Posso gravar um vídeo sobre isso aqui, sobre essa reposição hormonal, que é bastante controversa também nessa idade. O meu IMC foi considerado adequado, que é o índice de massa corpórea. Dietas vegetarianas podem ser consideradas saudáveis, mas devem ser bem planejadas, principalmente em relação ao consumo de ferro, B12. Ah, tá aqui, porque é que eu ganhei uma carinha triste na alimentação. Você consome doces quatro vezes por semana. Não necessariamente eu consumo doces quatro vezes por semana, mas essa semana aconteceu de eu consumir doces. Eu comi um sorvete na casa de uma amiga, fui almoçar lá, comi outro sorvete no outro dia. Aqui é verão, fomos para a Espanha e estava 40 graus na praia. Enfim, não é um consumo regular, mas aconteceu essa semana e esse teste não deixou claro sobre quando você estava respondendo esse relatório, mas é claro, doces devem fazer parte da nossa alimentação, assim, esporadicamente, não sempre, muito menos quatro vezes por semana. Atividade física, você se exercita um total de 250 minutos por semana de atividade leve. Você cumpre o mínimo recomendado de exercício físico na semana, o que é bom. Porém, deveria estar fazendo 150 minutos de exercício moderado por semana ou 75 minutos de atividade intensa. Bom, e aí ele vai dando aqui outras orientações em relação também às doenças familiares. Não vou ler tudo com você, indico que você faça o seu questionário se tiver interesse. De ponto positivo no instrumento, eu achei o fato deles terem colocado vários critérios. Então, tem alimentação, tem atividade física, tem espiritualidade, hábito de fumar, etc. E isso condiz com um estilo de vida saudável. Esse artigo aqui, por exemplo, foi publicado agora em 2019 e eles falam, nós não temos que ter uma dieta mediterrânea, nós temos que ter um estilo de vida mediterrâneo, que é muito mais do que apenas a dieta. E aí eles colocam até uma imagem aqui para nos guiar no que seria esse estilo de vida mediterrâneo, que significa uma adesão a vários parâmetros de saúde, precisamos nos alimentar bem, mas também precisamos estar bem emocionalmente, intelectualmente, financeiramente, na nossa profissão, fisicamente. Mostra que o que fazemos também tem relação com outras dimensões de vida saudável, como a dimensão ambiental, social, espiritual. Então, nesse sentido, o questionário da folha é bem interessante. Nas minhas consultas, eu observo principalmente que as pessoas têm uma dificuldade em consumir as 400 gramas de frutas e verduras por dia, então elas ficam com baixo consumo de vários micronutrientes, várias vitaminas, vários minerais, de fibras que são tão importantes para a regulação da glicemia, do colesterol, para a redução do risco de câncer, principalmente risco de câncer de intestino. E é muito comum as pessoas me falarem que não gostam de salada, então tem uma dica para você. É possível ter uma alimentação saudável, com ingredientes simples, fáceis de encontrar e baratos. Hoje eu vou mostrar para você uma receita de salada. Se você não é muito fã de salada, não se preocupe, você pode usar como base o alimento da sua preferência. Eu estou usando feijão branco, mas você poderia usar frango, ou carne, ou peixe, ou ovo, que são alimentos que você já conhece e já gosta, e os outros alimentos são aqueles que você encontra já dentro da sua geladeira. Para essa salada eu usei o que eu tinha ali de mais fácil e de mais rápido. Nesse dia eu precisei comprar uma salada pronta e já higienizada, porque eu não ia ter tempo. Misturei com amendoim, eu não tinha outra oleaginosa em casa. Geralmente eu misturo com castanha do Pará, ou com castanha de caju, ou com macadâmia, para aumentar a quantidade de gordura boa, e para aumentar também um pouquinho a proteína. Coloco outros vegetais que eu gosto, como cenoura. Muitas vezes eu coloco cogumelos. Eu amo azeitona, é bem frequente eu colocar azeitona, agora se você tem pressão alta, é importante dar uma lavada na azeitona para reduzir um pouquinho a quantidade de sal. E geralmente eu coloco alguma erva que eu tenha plantado em casa. Eu moro em apartamento, mas eu tenho várias ervas plantadas na janela da cozinha. Hoje eu estou adicionando como proteína para essa salada o feijão branco, mas às vezes eu coloco edamame, gosto muito também de colocar grão de bico, e de temperar com vinagre balsâmico, azeite. Enfim, o importante é ter uma base que você goste, para que você tenha prazer em comer os seus vegetais. Muitos clientes adicionam também maçã, ou laranja, ou tangerina, ou alguma baga, como morango, como amora, mirtilo, para tentar aproximar essa refeição das 400 gramas de frutas e verduras. Principalmente se a pessoa não consome frutas em outros horários. Tem pessoas que fazem 5 refeições ao dia, ou 6, mas existem pessoas que só fazem 2 ou 3 refeições ao dia, então a fruta pode entrar nesse caso na salada sem problema algum. Obrigado. Obrigado.